Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o Isê no final. A gente já pode começar o vídeo de notícias dessa semana. Já com que esse final de semana vai estrear o Beetlejuice 2, os fantasmas ainda se divertem. A promoção dele eu tô achando bem bizarra, porque tá sendo feita com os atores, né? E o Michael Keaton indo em entrevistas, programas, até canais que são no YouTube gigante. Tudo vestido de Beetlejuice. E, não sei, eu tenho uma ressalva bem grande com o Michael Keaton, porque ele tem... Ele é bem antipático, assim, normalmente. Eu tô achando esse contrato de divulgação dele bem do bizarro. Mas é aquela, né? Ele deve tá ganhando muito dinheiro pra fazer isso. Então, ele deve tá precisando, né? E aí, com muito dinheiro, tem gestão na testa, a gente aceita. E ele chegou no ponto de aceitar até a injeção na testa. Essas semanas, ele até falou... Numa dessas entrevistas aí, divulgação, ele até chegou a falar de outras produções dele. E questionaram sobre o... O filme Batwoman, que ia sair nos cinemas e foi cancelado. Antes mesmo de terminar a produção dele. Já tava em pós-produção o filme, né? Ele já tinha sido todo filmado. E ele ia participar desse filme, né? E aí, na entrevista, perguntaram pra ele o que ele achava do filme ter sido cancelado. Obviamente, o filme tava com uma cara de ser uma porcaria. Você via as imagens, parecia muito sério da CW. É óbvio, né? Ali tava sem tratamento, as imagens e tudo mais. Só que, mesmo assim, as imagens eram bem duvidosas. Mas a gente não sabia do projeto, do roteiro, nada disso. Então, não tinha como ter noção se o projeto ia ser bom em algum momento ou não, né? E aí, ele deu... Ele disse que não se importa com isso, porque ele recebeu o cheque dele. Então, tá ótimo. Eu entendo ele, obviamente. Mas... O problema é que o projeto não era pra tentar alavancar a carreira dele, né? Ele já tem uma carreira consolidada. O projeto ia alavancar a carreira de um monte de outros atores novos. Que se sentiram muito prejudicados pelo cancelamento da produção. Provavelmente, eu não ia ver Batwoman. Mas eu entendo as outras pessoas. E eu achei meio mesquinho da parte dele falar só, tipo... Não dar resposta nenhuma. E a única resposta dele ser... Ah, eu não me importo. Recebi meu cheque do mesmo jeito. Mas... Quando tinham muitas outras pessoas envolvidas. A gente pode... Por exemplo, a atriz que fez a Batwoman pode até ter recebido o cheque dela. Que, com certeza, ela deve ter recebido, porque ela trabalhou. Mas a carreira dela pode continuar na mesma, estagnada. Ela ganhou só um fôlego a mais pra continuar trabalhando por sabe-se lá quanto tempo, né? Assim como outros atores que estavam na produção. E aí, vamos ver. O Bruce estreia nesse final de semana. Se esse filme vai ser bom ou não. Mas a perspectiva... A expectativa é de que ele faça uma bilheteria bem alta. Nessa primeira semana. E isso, de certa forma, é uma coisa boa. Porque o cinema aí... A gente tá falando há tempos que... Ah, o cinema tá morrendo, tá morrendo. Mas aí a gente tem aí... Alguns filmes nos últimos dois meses fazendo uma bilheteria muito boa. E tendo outros lançamentos consecutivos. Que não necessariamente são... Só Marvel, né? A gente tem ali um Marvel no meio, que é o Deadpool. Mas não é só Marvel. São filmes diferentes fazendo bilheterias boas. E isso prova que as pessoas querem ver filmes, né? E os fantasmas ainda se divertem. E é um desses filmes que a gente não esperaria ver no cinema novamente. Pelo menos tão cedo. Bem, demorou 30 anos, né? Mas é isso. E aí, a segunda notícia de hoje é... Que começou o Festival de Veneza, né? E no Festival de Veneza estamos tendo... Algumas coisas que eu acredito que sejam relevantes, assim. Normalmente eu não comento muitos festivais de cinema. Porque... Festival de cinema e Oscar é legal, mas... Oscar é só uma premiação. E o Festival de Cinema, por mais que seja só uma premiação também... Lá estreia muita coisa. E muita coisa, às vezes, só é feita lá. E não passa no restante do mundo. São produções muito pequenas. Porém, muitas produções ganham visibilidade por conta do Festival de Veneza. Então, eles levam para o Festival de Veneza. Acaba tendo um burburinho muito grande lá. E só por isso que ele acaba sendo distribuído no restante do mundo. Esses que eu vou falar, obviamente, não são o caso. São filmes que já são esperados. Ou produções que são esperadas para serem grandes, né? Pelo menos uma delas aqui. E aí a gente vai falar dos outros. Primeiro, um documentário sobre o Miyazaki, né? O fundador aí do estúdio Ghibli. Que é Miyazaki Spirit of Nature. E aí vai explorar... Esse documentário em si vai explorar a infância, o trabalho e o futuro, né? Não sei qual o futuro, porque ele já tentou se aposentar mais de uma vez. E o legal é que ele participa desse trabalho também, né? Como meio autobiográfico. Já tem uma outra biografia dele, mas não é uma biografia. É um documentário dele durante a produção de alguns filmes. Alguns filmes, né? É uma biografia ali. Ele tá dentro do trabalho, fazendo uma produção. Mas esse aqui é o primeiro que vai explorar outras áreas da vida dele. E não só o cinema, né? Então, eu... E provavelmente isso aqui vai sair em algum lugar. Principalmente porque ele faz parte do filme, né? As produções dele têm sido disponibilizadas aí. Todas pela Netflix. Que ele encontrou isso, né? De disponibilizar o catálogo dele no streaming. Exatamente pra ter um dinheiro a mais e fôlego pra terminar o filme que tava no cinema aí há pouquíssimo tempo. Que é O Menino e a Garça. Que, inclusive, é um filme maravilhoso. Se você não viu, assista. E no Festival de Veneza também. Durante a entrevista do filme Maria, que vai contar a biografia da Maria Callas nos últimos dias de vida em Paris. E ela deu várias entrevistas aí e tudo mais. Falou que aprendeu a cantar. É o trabalho de ator, né? Que todo mundo tem que fazer. Mas isso daqui é uma expectativa por Angelina Jolie, né? Voltando ali a atuar. Ela tava fazendo mais direção em produção de filme. Tava fazendo uma produção de uma peça de teatro na Broadway. Que ganhou Tony Awards, inclusive. Tava todo mundo meio na expectativa. E ela pegou um projeto literalmente muito grande, né? História, um filme mesmo, sobre a Maria Callas. Tem biografia, biografia documentário. Tem o personagem participando em diversos filmes. Mas uma dela mesmo, uma cinematografia, não tinha. E Maria Callas, querendo ou não, foi uma das maiores cantoras líricas de ópera no mundo. E pro festival, e também pra acompanhar nessa entrevista, divulgaram um trailer, né? Mundial do filme. E tem pouquíssimas cenas. É bem pouco, mas ele tá sem datas de estreia ainda. Eu tô bem ansioso pra esse filme, não faço ideia do que vai ser. Foi divulgado o trailer de um filme que eu já tinha até comentado um tempinho atrás. De que, ah, entrou em produção, né? Vão fazer o filme, nananã. E aí, do nada, lançaram o trailer, data de lançamento. E, gente, foi tão rápido assim. Porque você filmou no apartamento, né? Que é o apartamento 7A. Que é a prequel do bebê de Rosemary. Esse filme, ele vai contar a pessoa que morou antes da Rosemary no apartamento. Onde aconteceram o nascimento do anticristo. E a Julia Garner no papel, obviamente, tá maravilhosa. Mas eu vou confessar pra você que quando eu vi a Julia Garner, ela caracterizada, tá parecendo a Madonna. Madonna nos 80 ali. A cara, sabe? A cara. Eu não sei se é porque depois que anunciaram que ela vai fazer a Madonna na biografia da Madonna, eu só vejo a Madonna. Mas eu só consigo enxergar isso nela. A Claudina, minha amiga, comentou até a mesma coisa. Então, eu olhava assim. A Julia Garner. Eu tô com bastante expectativa. Eu gosto bastante da Julia Garner. E ela geralmente manda muito bem. Saiu o trailer oficial, obviamente. Tá muito bom o trailer. E o filme vai estrear diretamente na Paramount Plus no dia 27 de setembro. Logo aí, né? Vamos ver aí como é que vai ser. Porque estrear direto em um streaming, não sei se é uma atitude muito boa pro streaming que não é tão grande assim. E principalmente com um material muito grande, que é a bebê de Rosemary. Só um corte aqui. Daqui a pouco eu vou editar o vídeo de notícias, que é esse vídeo aqui. E tem uma notícia que eu salvei ela pra dar, já vai fazer há algum tempo. Mas eu esqueço toda vez dela. E hoje eu vi ela no meu álbum de fotos aqui, o print dela, pra poder falar sobre. O filme Possession, né? De 1981, que ele foi citado num vídeo mais recente sobre o Drácula. No corte sobre Nosferatu. Você pode ver lá que eu cito um pouco o filme. E tem um outro vídeo também, que eu já nem lembro qual é, que eu também cito ele. Estão fazendo remake desse filme. Não sei quando, nem nada. Mas por enquanto eles estão aí fazendo teste de elenco. E vazou que provavelmente o Robert Pattinson vai vir aí pra fazer um dos lados do casal do filme, né? Robert Pattinson é um ótimo ator. Eu acredito que ele dá conta do personagem. Porque o filme, ele se passa contando a história de dois personagens, meio que em paralelo, né? Do casal. O papel dele, na verdade, eu nem me preocupo tanto. Por mais que seja... Quem assistiu o filme vai entender o que eu tô querendo dizer aqui. Por mais que o papel dele seja relevante, porque é o que continua na obra, né? Você vê que o papel dele tem um pouco mais de importância, digamos assim. Mas eu quero muito mais saber quem que vai fazer o papel da Isabelle. Porque ela é a primeira possuída ali no caso, né? Então, eu tô bem preocupado quem que vai fazer o papel dela. E eu não consigo imaginar e nem pensar em nenhuma atriz que pode pegar essa responsabilidade. Porque eu acredito que a Isabelle, ela fez ali um trabalho muito bom. Tanto no Possession quanto no Nosferatu de 1979. Que são papéis um pouco parecidos no sentido de roteiro ali. Em situações que ela é colocada. E eu acredito que não tenha atriz que pelo menos esteja no meu campo de visão, assim, que consiga pegar essa responsa. Assim, talvez a Sidney Sweeney. Porque ela tem uma carga dramática muito boa. Uma carga dramática de choro. Isso a gente vê pela euforia, né? Ela consegue entrar no personagem do desespero, que é o que a personagem da Isabelle entra no filme. Mas eu não sei se para as outras coisas ela consegue corresponder muito bem. Se vocês estiverem pensando, alguém aí que caiba. Papel pra gente fazer escalação aqui no canal. E depois mandar pra ele. E falar, é isso aqui que você vai ter que fazer. Não precisa pensar, não precisa fazer tese de elenco, só contrata. Nossa, se bem que eu acho que tem uma atriz que eu acho que daria a resposta. Eu não lembro o nome dela agora, mas ela fez o filme Lamb. De terror psicológico? Terror? E ela faz a versão, se eu não me engano, norueguesa do filme Homem que não amava as mulheres. Ela é uma atriz muito boa. Eu acho que, pensando bem, eu acho que ela daria muita conta do recado. Então é isso, a notícia. Eu estou ansioso para esse filme, obviamente, eu gosto muito do Possession. E quem quiser ver, tem ele no YouTube. Se eu não me engano, acho que é legendado. Legendado em português. Quem quiser assistir, me pede aqui que eu mando o link. Ou procura. Então é isso, voltando para o vídeo. Tchau, tchau. Até mais. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Vão ver o vídeo dessa semana lá. Eu postei no final de semana, que é um vídeo sobre o livro e as adaptações do Drácula, de Bram Stoker. E eu estou soltando os cortes também, para ir fomentar o canal também, né? Infelizmente, cresce muito devagar nesse começo de canal, mesmo já tendo quase quatro anos. Mas esses cortes, eles ajudam bastante. Então não estranhe que tenha um vídeo grande e vários outros pequenininhos. Porque os cortes, querendo ou não, trazem mais fomento para o canal e mais inscritos e tudo mais. E normalmente eles fomentam muito mais do que o vídeo grande, né? Então a gente se vê no próximo vídeo, né, gente? Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.